De Canoa Quebrada De Canoa Quebrada A Begote A Bamba Ele Dança A Lambada Ela Baila La Bamba Ela Baila La Bamba Ela Vai Pra Bahia Ele Vem De Luanda Ela Vai Pra Bahia Ele Vem De Luanda Ela Chega De Dia Essa Nega Padia 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 De Noite Se Manda A Lua E O Mar 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 A Lua Vai Querer Me Seguir Vai Querer Me Guiar Pra Bem Longe Daqui Me levar, deixa a noite cair, deixa o sol levantar, deixa o rio correr para o mar De canoa quebrada até coitiba, de canoa quebrada até coitiba, ele dança a lampada Ela baila, 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 ela bamba Ela vai pra lá e ele vendido anda, ela chega de dia, essa nega padia, 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 de noite se manda A lua e o mar, 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 a lua e o mar Vai querer me seguir, vai querer me guiar, pra bem longe daqui Me levar, deixa a noite cair, deixa o sol levantar, deixa o rio correr para o mar A lua e o mar, a lua e o mar A lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar